O Brasil está vivendo um surto de dengue e o governo, ó, diminuiu a verba. Vamos aos dados? É o pior surto de dengue da história. Já são mais de 2,5 milhões de casos confirmados e mais de mil mortes. E o governo, que parece ignorar a realidade, tomou a seguinte decisão. Cortou verbas para campanhas de conscientização. Estão vivendo no mesmo mundo. E esse é o resultado. Lula gastou 61% a menos que o Bolsonaro em campanhas contra a dengue. Inclusive, foi o menor gasto em campanhas desde 2019. Parte da crise de dengue é atribuída à má gestão, ao menor esforço que o governo vem fazendo para desempenhar essas campanhas publicitárias de conscientização. O que, tradicionalmente, era sempre feito. E, claro, quem tem prerrogativa para decidir sobre essas campanhas, como fazer, quando fazer, é o Ministério da Saúde, que está sob gestão da ministra Nízia Trindade. E, entre tantos cortes, também tiveram esses aqui. Cortes em bolsas de estudo, educação básica e farmácia popular. Será que está faltando dinheiro para o governo? Inclusive, no mês de março, o governo bateu recorde em arrecadação. Seguindo janeiro e fevereiro. Para onde está indo o nosso dinheiro? Eu não sei. Mas esse vídeo pode chegar para mais pessoas. Então, compartilha para informar o Brasil.